Em 2021, a incerteza sobre o retorno das aulas presenciais e híbridas em boa parte das escolas causou queda nas vendas das papelarias. Nos anos anteriores à pandemia, o início do ano seria uma época marcada pela procura de materiais escolares. Mas o movimento segue baixo com a situação atual e com o aumento dos casos da Covid-19 em todo o país. Caiu 90%, porque não tendo aula, não tendo escola, então não teve venda de material escolar. Porque as escolas estavam fechadas, então infelizmente, devido à pandemia, não teve venda. Teve uma procura bem menor do que a gente está acostumado. Os materiais escolares em 2022 estarão mais caros, pois acompanharão a alta da inflação e do dólar. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, os preços podem ficar até 30% mais altos. E isso já vem refletindo nos preços das papelarias. A gente trabalhou bastante para poder ter um preço melhor. Então, vai ter sim um aumento, tem produto que vai ter mais de 15% de aumento. Mas o que a gente pôde manter num valor mais acessível, a gente conseguiu, a gente manteve. Você vai fazer uma compra, você assusta com os valores. Com o valor você comprava X, hoje você não compra com esse valor mais. Subiu muito, principalmente os importados. O mês de janeiro costuma ser movimentado nas papelarias. Os pais e alunos vão em busca dos materiais escolares para o ano letivo. Esse ano, o cenário pode mudar por conta da volta gradual das aulas presenciais. A nossa expectativa é de ter uma venda boa, de ter um aumento de 80%. Só que agora, com essa volta do Covid, a gente está com medo. Mas a gente está com esperança de ter uma venda boa, né? Vamos esperar. A expectativa é que a gente tenha aí uma melhora na venda, né? E a gente está preparado para ter um volta às aulas normal. Mas a gente está ciente de que não vai ser tão procurado como a gente está acostumado. E a gente está preparado para ter uma venda boa.